Se o seu programa LG App não passa de 4%, fecha sozinho ou apresenta qualquer erro na hora de atualizar a ROM do seu smartphone LG, nesse vídeo eu vou te mostrar como instalar e configurar corretamente para corrigir esses erros. Opa! Cristiano Alves aqui e o LG App é o programa mais usado para atualizar ROM de smartphones da marca LG, inclusive para subir ou baixar a versão de Android. O problema é que se ele não for instalado e configurado de forma correta, ele não vai funcionar. E para você não ficar batendo cabeça aí procurando vários vídeos, eu fiz um passo a passo para você fazer a configuração dele de forma correta. Mas antes, eu quero te dizer que o meu objetivo é trazer conteúdo para você que quer viver de assistência ou mesmo para você que está com algum problema no seu smartphone pontual, no seu smartphone LG hoje, por exemplo. Por isso, se inscreve aqui no canal e me acompanhe porque toda semana eu trago novos conteúdos. E se o vídeo foi do seu interesse, deixa o like, porque assim eu gravo mais conteúdos como esse. Agora, vem comigo, vamos junto para o vídeo. Então vamos lá comigo para a instalação e correção do LG App para que você possa atualizar a ROM dos seus dispositivos aí da marca LG, seus smartphones da marca LG. Para você fazer esse procedimento, o que você vai precisar? Você vai precisar do LG App instalado, baixar e também o LG Mobile Drives. Todos esses arquivos estão aí, o link na descrição para você baixá-los direto do nosso site, sem muita propaganda, sem nada disso. Aliás, sem propaganda nenhuma. E você só precisa descompactá-los aí, o link está na descrição. Então vamos começar extraindo o LG App. Clica com o botão direito do mouse, ele vai estar compactado, você precisa do InRar também instalado, caso não tenha. Extrair aqui, é a opção que você seleciona. E aqui você vai digitar a senha www.viverdeassistencia.com.br para fazer a extração. Senha simples e no próprio site lá eu coloquei também a senha, caso você se esqueça. Ok, extrair, vou colocá-lo aqui. Da mesma forma, LG Mobile Drive, o arquivo está compactado com o InRar, botão direito do mouse, extrair aqui. Digite a senha. Ok. Também está aqui o arquivo. E agora nós vamos começar com a instalação do LG App. Eu vou abrir a pasta, LG App. Aqui dentro, fica atento, deixar mais fácil a visualização assim. Existe essa pasta, esses arquivos e o instalador, LG App Lab Frame versão 1.16. É esse que você vai instalar. Então, clica duas vezes com o mouse. Next. Aceita. Next. Durante a instalação, o Windows vai pedir para você aceitar o que ele mandar na sua tela. Você vai ter que aceitar. E fica atento na barra de tarefas aqui embaixo, porque ele vai te mandar arquivos para que você aceite, ou seja, informações para que você aceite, senão ele não faz a instalação. Então, vou aceitar. Sim. Mais um aqui. Na barra de tarefas. Cliquei. Sim. Finish. Está aqui o LG App instalado. Para funcionar o seu LG App, você tem que ficar atento que você precisa jogar algumas pastas. E esse arquivo aqui, LG App Common DLL. Caso o seu já esteja instalado, sugestão que eu te dou. Copia. Você vai copiar essas três pastas. E o arquivo Common DLL. Eu já vou copiá-lo aqui. Ele deve ficar dentro da pasta Model Common. Ele tem que estar aqui. Eu já deixei para você, mas por via das dúvidas, se o seu aí não tiver, você vai jogar esse arquivo aí. Uma vez que esse arquivo já está aqui, você vai pegar essas três pastas. Code Fire, Log e Model. Aqui, essas três pastas. Vai copiar. Copiou. Vou minimizar. Agora, no atalho que foi criado na sua área de trabalho. Botão direito do mouse nesse atalho. Abrir local do arquivo. E aqui dentro, agora, você vai colar essas três pastas. Então, botão direito do mouse, você vem em colar. Substituir o arquivo no destino. Você vai fazer isso para todos os itens. Marca essa caixinha. E clica em continuar. Então, você transferiu os arquivos que você baixou, que estavam dentro da pasta LGA. E jogou dentro do seu computador aqui, na pasta, onde está o atalho do LGA. Pronto, elas estão aqui. Muito importante só verificar dentro de Model Common se o LGA está aqui. Então, ele está aí. Feito isso, ok. Agora, nós precisamos instalar o driver. Se você não instalar o driver, LGA vai pedir para você fazer a instalação. E o driver é o software, é o programa que faz com que o sistema operacional reconheça o dispositivo e o programa LGA também saiba que você está inserindo ali o smartphone LG. Então, LG Mobile Drivers, agora nós vamos instalar. Cliquei duas vezes, instalar, sim. E agora é só avançar. Avançar. LG Mobile instalado com sucesso, ok. Pronto, os drivers instalados. LGA está aqui. Eu vou tentar abrir só para você verificar o erro que acontece no seu dispositivo. Ele diz assim, não existe nenhum dispositivo no modo download ou conectado no PC. Então, você precisa conectar o seu dispositivo para o LG App abrir. Então, vou clicar em OK. Vou fechar. E agora, o meu dispositivo, o meu smartphone LG está desligado. Eu vou pressionar e segurar volume para cima, enquanto eu insiro o cabo USB no dispositivo. E esse cabo USB está conectado no PC. Continuo segurando. Esse método é para todo dispositivo, qualquer smartphone LG. Colocou, pronto. Ele está no modo download. Agora, eu vou abrir LGA. LGA. Vou chegar para o canto aqui esquerdo para você visualizar aí o que tem na tela. Então, aqui ele tem a versão do dispositivo, do aparelho. Você vai marcar a opção Upgrade. E aqui embaixo, em Beam File, você clica aqui e clica nesses três pontinhos para selecionar o arquivo, a ROM que você precisa. E aí, você vai buscar onde está essa ROM no seu computador. No meu caso, está na área de trabalho, ROM. Eu deixei essa pasta aqui para ficar fácil para você visualizar. Está aqui. Feito isso, o aparelho identificado, o drive instalou, Upgrade, OK. E o arquivo KDZ, na extensão KDZ, o arquivo Beam File aqui, reconhecido e salvo esse arquivo, você clica em Start. Vamos observar. Quando ele não está configurado, ele já trava e dá um errinho. E olha aí, 10% já passou, então o aparelho está atualizando. E você observa também que na tela do seu dispositivo, seu dispositivo está sendo atualizado aí. Beleza pura, configurado certinho. Eu tenho mais uma informação muito importante para te passar. Segura aí um pouquinho, o vídeo não acabou ainda. E eu me lembrei que eu não te mostrei como identificar a ROM correta para o seu smartphone LG e tampouco como atualizar usando o LG App. Mas antes de te falar, eu quero te lembrar que toda semana eu estou aqui no YouTube trazendo novos vídeos para te ajudar sobre assistência em smartphone. Também tem vários shorts rápidos com dicas importantes para você. Por isso, se inscreva aqui no canal e deixe o like para me saber que eu estou fazendo conteúdo que os meus inscritos gostam. E sobre baixar a ROM, você precisa saber a versão correta para baixar a ROM do seu LG de forma eficaz. E para isso, eu fiz esse outro vídeo aqui, onde eu ensino passo a passo para você fazer. Porque além de instalar, você precisa saber baixar a ROM correta. Então, clica aqui, eu vou te encontrar lá e aquele abraço.